Música Salve, salve galera do YouTube, é aqui quem fala o Stuart E cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio da coletana GTA para vocês Onde estarei mostrando as localizações de todos os veículos do Import-Export Caso ninguém saiba o que é isso, irei fazer uma breve explicação, beleza? Então vamos lá, o Import-Export é uma missão secundária onde o jogador deve entregar em um determinado local Um determinado grupo de veículos que são procurados Há um total de 3 listas de veículos que são necessários para completar 100% Dois em Portland Island e um em Shoreside Veio Há também uma quarta lista onde o jogador tem que entregar 10 security cards Que são os carro forte Mas esta lista é opcional e não é necessário completá-la para o 100% Ao completar as duas listas do Import-Export O jogador irá destravar o troféu PlayFetch E a terceira lista dos veículos de emergência Destrava o troféu Pest Control Ambos no Playstation 4 Bem, espero que vocês tenham entendido Caso não entendeu, volte e escute novamente a explicação, beleza? E sem mais delongas, vamos começar com a primeira lista do Import-Export Então galera, voltando aqui Eu não sei por que eu falo voltando aqui Como se eu tivesse ido embora, né? É, tecnicamente sim, né? Mas não interessa o que eu vim falar aqui agora? Ou interessa? Eu não sei, acho que não, né? Talvez não Vamos começar aqui com o primeiro episódio de Import-Export Que eu já expliquei aí como ele funciona Ou como ele deixa de funcionar, né? Então, pra vocês não interessa muita coisa É... Agora, nesse momento que vocês estão vendo aí a gameplay de fundo Eu estou indo até o local do Import-Export Aí a questão é assim Stuart, mas por que você não vai lá pelo meio? Porque lá pelo meio o caminho é menor Sim, o caminho é menor Só que, se eu for lá pelo meio Eu vou receber um convite de boas-vindas, né? Que são os shotguns do pessoal da máfia E as metralhadoras do pessoal de China Town, né? Dos japonês lá Então, pra não rolar esse problema, né? De eles explodirem o meu carro Porque eu já faço isso sozinho Como vocês podem ver aí Pra que eu preciso da ajuda deles pra destruir o meu carro, né? Então, pra evitar isso Eu vim pelo caminho mais longo Né? Só pra vocês verem aí Como... Onde é, né? O local do Import-Export Que, obviamente, é nas docas Né? Só vou falar que é nas docas Desde o início Só vou falar isso É nas docas Mas tem que mostrar o local, né? Tem muita gente que não sabe onde é Mesmo você falando que é nas docas Tem gente que vai... Ah, Stuart, mas onde é? Não sei o que Eu não achei Então, eu estou mostrando aí o caminho Né? Do local Como vocês podem ver Tem uma lista De carros São 16 carros Que você tem que pegar Em Portland Island E 16 em Shoresside Valley Se eu não me engano No total de 32 carros, eu acho 32 veículos, né? Carros não É veículos Que é um todo, né? O primeiro carro Como vocês podem ver aí O primeiro veículo Caramba, a garganta tá foda Eu não sei Eu começo a gravar Minha garganta para Começa a falhar Ele fica aí Nesse Eu escrevi Que é o Joyce Café Né? Que pelo... É, Joyce, né? Joyce Café Alguma coisa assim É um restaurante Lanchonete, sei lá Ele fica Nesse local aí Embaixo da ponte Ali de Portland Island Como vocês podem ver Né? Mostrando aí Mostrando aí O cenário Para vocês aí Se encontrar, né? Onde fica esse carro Caso vocês queiram saber Que carro que é Vocês estão vendo ali Um caminhão Uma vanzinha de... De... Essa van, ó Essa... Esse veículo aí Não sei se é uma van É tipo uma van De... De família norte-americana Saca? Que é o Moonbeam Eu não sei como se pronuncia Mas eu vou falar desse jeito Ah... E daí É só vocês pegarem Estou mostrando aí Todos os ângulos dele Para vocês decorarem O formato dele E levar de volta Para o import E export Lá em... Nas docas Né? Já mostrei onde fica o carro Né? O veículo Agora vamos para o segundo veículo Aí quando você completa Ele aparece Que você entregou Tipo Like a Boss E complete todos os... Toda a lista Que você ganha um bônus Esse segundo veículo Na verdade é um ônibus Né? Não é um carro É um ônibus Não sei se eu pronuncie Isso errado Né? Mas é um ônibus Ele fica nesse local Aí bem do lado Ali das docas Né? Ah... Eu vou ficar parado Um tempo Porque começou a tocar O alarme Aí eu não queria Chamar a atenção Da polícia Mostrando todos os ângulos Aí do veículo Para que vocês Consigam decorar Esse daí é tipo Um ônibus de... De viagem Né? Um ônibus De turismo Digamos assim Ou até mesmo Ônibus de... De trabalho Né? Aqueles ônibus exclusivos Para trabalho Sei lá Não sei como eles chamam Não sei como se chama Aí eu estou levando Só para mostrar o caminho Exatamente onde é Caso ninguém saiba Onde fica Né? Estou fazendo o caminho Reverso Obviamente Mas só vocês Fazer o caminho Reverso Do reverso Não deu para entender Porra nenhuma Né? Ali é o caminho Que eu esqueci de falar É um atalho Para chegar até o... Até a garagem De import-export Melhor do que você Dar aquela volta Que eu fiz, né? Mostrando o local Né? Porque tem gente Que não se encontra Mesmo se eu mostrar O atalho Pessoal Mas o Hurt Eu não estou conseguindo achar Então eu fiz aquele caminho Como vocês viram O nome dele é Coat Coat Não sei como se pronuncia Né? Vocês já viram Onde ele fica Assim Eu estou seguindo A minha lista Tá? Caso vocês Queiram saber A minha lista De carros Assim Onde eles ficam Spawnados Né? Porque esses veículos Que eu estou mostrando agora Eles ficam Spawnados Em lugares Específicos Né? Obviamente Você pode encontrar Em outros Ó Esse é o Line Runner Né? Que também está na lista Você pode encontrar eles Passeando pela cidade? Pode Pode encontrar Mas se você é Meio preguiçoso Que nem eu E quer pegar Onde eles Spawnam Né? Onde fica o spawn deles Eu estou mostrando aí Alguns veículos Né? Não são todos Que spawnam Em lugares Específicos Alguns Você tem que procurar Andando pelo mapa Né? Mas esse daí Esses que eu estou mostrando Acho que são Deixa eu ver É Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Onze veículos que ficam em lugares específicos Ok? São onze veículos que estão em lugares específicos Esse já é o terceiro, né? Ele fica nas docas mesmo Lá perto das caçambas de caminhão O próximo é o Patriot Né? O próximo veículo é o Patriot É tipo um Jeep Né? Quatro por quatro Ele fica aí na frente do mercado Supa Save E esse Patriot Ele é especial, né? Por que ele é especial? Porque ele é uma missão secundária De quatro por quatro Né? Caso você não saiba Você tem que pegar os checkpoints Que ficam em cima de uma montanha Aí Como vocês podem ver Aí você vai subindo com ele E pegando os checkpoints Eu pensei que dava pra pular essa parte Apertando Pause Mas ele só pausa Ele não pula Né? Apertando Start Só que assim Você começou a missão Esse tem um porém Você tem que sair do carro Pra missão falhar Pra você poder entregar o carro Porque se você tiver em missão E tentar entregar o carro A garagem não abre Porque ele entende Que você tá em uma missão Então pra evitar isso Ele deixa a garagem fechada Quando você terminar a missão Você pode entregar o carro Obviamente Você pode encontrar Esse carro Perambulando pela cidade Mas se você não quer Ficar procurando ele O local O local de respawn dele É ali No Super Safe Obviamente Tem outros lugares Que ele respawna Né? Mas Mais perto assim Que fica em Portland Island É esse O próximo veículo Como vocês podem ver aí no mapa Tá arriscado o Patriote O próximo veículo É o Mule Ou Mule Eu não sei como pronuncia Cara Eu não sei Ele fica aí nas docas mesmo Sabe ali onde tem aquele Kuruma O perenial Ali? Então ele fica estacionado ali Caso você chegue no local E ele não esteja estacionado No local de respawn dele Dá uma volta no quarteirão Sei lá Dá uma volta pela cidade E depois volta no local Porque você acha ele Ou se não Você pode procurar Pela cidade Esse veículo Quer dizer Qualquer veículo Que estiver estacionado Aí que eu estou mostrando O respawn deles Eu tenho que ficar explicando Toda hora Porque tem gente que Ah Stuart Mas não sei o que Só que ela então Tem que explicar Né? Não que eu ache isso ruim Não Tem pessoas que não prestam atenção Que nem eu Às vezes eu não presto atenção Que nem eu estou falando aqui Eu também não estou prestando atenção No que eu estou falando Só estou falando Vou falar Vocês viram aí Como é o formato do Mule O próximo veículo É outro caminhão também E ele se chama Yankee Como vocês podem ver ali Na lista O Yankee Né? E ele fica Lá no fundo ali É aquele caminhão Que vocês estão vendo ali Vermelho Eu estou fazendo A minha própria ordem Vocês podem fazer A ordem Que vocês quiserem também Né? Existem vídeos no YouTube Que eles mostram Os veículos Na ordem Né? Tipo Que está ali na Na lista Né? Fazer na ordem Correta Digamos assim Sei lá Mas na real Você pode fazer A ordem que você quiser Não tem problema Você seguir a ordem Que está ali na lista Não Como vocês podem ver Eu estou fazendo De qualquer jeito Aí também Todo cagado A lista Ai ai O próximo veículo É o Bobcat Tá? Eu vou mostrar aí Onde ele fica Né? Mas enquanto Eu estou indo Mostrar Ele fica na praia Bem do lado Ali da Da Das docas Né? Ali perto Esse Bobcat Ele fica mais Mais próximo Acho que do Salvatore Leone Só que ele é Na praia Né? Estou mostrando aí O local Indo até ele E ele fica Bem no meio Da praia Digamos assim Mais pro campo Esquerdo Caso Ninguém saiba O que é o Bobcat É esse veículo aí Essa caminhonete Obviamente Você pode Encontrar ele É Vagando pela cidade Mas Como eu já falei Volto a repetir Se você tiver Preguiça De ficar Vagando pela cidade Procurando Essas porcarias De veículo Vai no respawn dele Se eu não me engano Ele também Spawna Em Stoughton Island Lá perto Do Naquele estacionamento Perto Do Do estádio De De futebol Que tem lá Em Stoughton Island Mas Se você Quer algo Mais próximo De Portland Island Esse é o local Onde ele Tá mais próximo Né? Melhor do que Você dar a volta O mundo Pra pegar ele O próximo Veículo É um Rumpo Que é uma van Né? Ele também tem Lá no Shoreside Vale Mas se você quiser Em Portland Island Ele fica bem Ali na esquina Tá vendo? Tem a ponte Ali Que você vem Aí você vira A esquerda Esse É o rumpo Né? Essa van Sei lá Essa perua Essa combi Não sei como vocês Preferem chamar Essa porcaria Esse é o rumpo Como vocês podem ver Aí O motor dele É um pouquinho Mais pesado Né? Né? Bem mais Bruto Digamos assim Né? Minha garganta Tá daqui Tá que tá Cadê minha garrafinha De água Eu não sei nem onde Eu coloquei a garrafa De água Aí eu tô mostrando O local Onde ele fica Né? Fazendo o caminho Todo E só levar Até Lá O próximo Veículo Né? Já que eu tô Entregando aí O próximo Veículo Se chama Pony Né? Ele é uma van Ou uma perua Ou Sei lá Uma combi Não sei como vocês Preferem chamar ele Mas ele fica Do lado Das docas Eu vou mostrar Aí pra vocês Onde ele fica Né? O respawn Mais perto Dele É aí Né? Obviamente Ele fica Estacionado Em outros lugares Mas o mais Próximo É esse daí Quando eu fui lá Pegar o bobcat Na praia Ele Eu passei por ele Que é aquele Veículo ali Ó Ele se chama Pony Que nem Você pode Encontrar ele Também Lá em Chinatown Né? Onde tem Um pacote Secreto E um rampage Que eu já mostrei Várias e várias Vezes Né? Naquele beco Lá em Chinatown Que É difícil É difícil Achar ele lá Quer dizer Vocês acharem Né? Mas vocês Vendo Os rampages Né? Os episódios de rampage E pacote Secreto Acho que vocês Vão saber Onde fica Mas esse é o mais próximo Eu não sei Por que eu voltei Não me perguntem Os próximos veículos Que são Quatro veículos Agora Que é o Silcuri car O Silcuri car Né? Né? Eu tive que tirar Rapidamente O blista Senão ele explode Né? Como vocês Podem ver O carro Todo destruído Nem pergunte O que aconteceu Porque eu também Não lembro Eu tive que cortar Né? Para poder Fazer essa transição E Esse é um veículo Que fica Spawnado Em Shoryside Valley Obviamente Ele fica Em outros lugares Mas o mais próximo É o de Shoryside Valley Ou senão Você pode procurar Ele na rua O próximo veículo Como vocês podem ver Aí Que eu estou Indo até o aeroporto Esse é um veículo Que você não vê Muito Andando pela rua Né? Se você ficar Passeando pela rua Você não vai ver Ele andando por aí Obviamente Eu estou falando Do Dodô Né? O avião Que tem no GTA 3 Muitos falam Que esse avião Não voa Né? Pelo fato De ele estar Com as asas cortadas Mas sim Esse veículo Ele voa Tá? Por mais que Muita gente Diga Que ele não voa Ele voa sim Tem até um vídeo Aí no canal Que eu voei Com ele Ou pelo menos Eu tentei voar Com ele Né? Então assim Esse veículo Ele voa Aí vocês pensam Ah mas Stuart Como você fez? Você foi voando Com ele? Não Eu fui andando Com ele Como se fosse Um Sei lá Um carro normal Saca? Porque ele é bem impossível Tipo não vou falar Que é impossível Porque dá pra voar com ele Só que ele é bem difícil De pilotar No ar Então é mais fácil Dirigir ele Como se fosse um carro Bem mais fácil Bem mais fácil mesmo Agora sim Agora os próximos veículos Que é o Security Car O Thresh Master O Flatbed E o Bus Eles sempre vão ficar Passeando por aí Perto do estádio Né? Aí de Stoughton Island Como vocês podem ver Esse é o Thresh Master Que é o caminhão de lixo Se vocês ficarem Andando Né? Tipo Por aí Né? Por essa região Aí do estádio Vocês vão encontrar Esses quatro veículos Que eu vou mostrar Agora pra vocês Tá? O primeiro é o Thresh Master Que é o caminhão de lixo Ele sempre vai estar ali Passeando Provavelmente mais à noite Né? Você pode achar ele O Thresh Master Você acha ele Frequentemente à noite De dia É difícil achar ele Mas dá pra achar ele Né? O próximo carro aqui Se eu não me engano É o Security Car Né? Que é um carro Forte Né? Que é isso daí Como vocês podem ver Ele também fica Nessa região aí Do estádio Né? De futebol americano De Stoughton Island Né? Você acha ele Tanto de dia Quanto de noite Tem que ter sorte Né? Pra poder Ele Spawnar Né? Mas ele sempre fica por ali Né? Ah Esse é o segundo veículo Que fica por ali O terceiro veículo Se chama Flat Bad Né? É um caminhão Parecendo aquele caminhão Do exército Só que sem a tenda Na caçamba Né? Eu vou mostrar aí Pra vocês Ah Nesse momento Eu quis ficar parado Eu cansei de ficar Andando de um lado Pro outro Procurando os veículos E ele apareceu Assim quando eu fiquei parado Que é aquele caminhão Ali Ó Como vocês podem ver Ele parece muito Aquele caminhão Do exército Só que esse Ele tá sem aquela Aquela tenda Né? Aquele telhadinho Atrás Né? Então esse É o Flat Bad Que vocês podem ver Ele também Ele spawna Frequentemente Aí na Perto do estádio De futebol Né? Que acho que vocês viram Lá a placa Da Rockstar Acho que vocês sabem Onde fica Eu espero que vocês Saibam onde fica Né? É lá na segunda ilha Tá? Stoughton Island Não sei como vocês Preferem pronunciar Agora o último veículo Que spawna Lá perto Eu tava parado esperando Aí eu cansei de esperar E fui procurar Ele é O Buzz É um ônibus Escolar Aqueles ônibus Escolar Antigo Eu tive um pequeno Probleminha Na hora de Pegar emprestado O ônibus Né? Porque o senhor Aí não queria Me emprestar O ônibus Eu não sei Né? Ele não quis ser Gentil Comigo E eu também Não fui gentil Com ele Então esse é o Buzz Tá? Ele É meio difícil De achar ele Em Stoughton Island Mas ele aparece Aí perto do estádio De futebol Tá? Até mesmo ali Perto da universidade Ele aparece também Né? Então ele sempre Aparece ali Em Stoughton Island Ali perto do estádio Do Da universidade Ele aparece Bem próximo Dali Tá? Agora O último veículo Veículo mais Chato de todos Mais ridículo De todos Que eu demorei Sei lá Umas duas horas Ou até dois dias Eu não lembro Quanto tempo Eu fiquei procurando Essa porcaria É a porcaria Do carro de sorvete Aí eu pensei assim Ah Já que eu não consigo Ele Não consigo achar ele Passeando pelo mapa Vou fazer a missão De bombeiro Né? Porque eu vi algum Alguma Eu fui pesquisar Na internet Né? Como que se acha Essa porcaria de carro E falaram do corpo De bombeiros Né? Você ficar fazendo A missão de bombeiro Uma hora Esse carro vai aparecer Pegando fogo Daí é só você Apagar o fogo dele E roubá-lo Né? Sair da missão De bombeiro E pegar o carro Fácil Né? Então foi isso Que eu fiz O jeito mais fácil Que eu achei Pra achar Essa porcaria Foi assim Assim Eu também fiz Outras pesquisas E falaram Que esse veículo Ele respawna Né? Ele expawna Raramente Lá em Shoryside Valley Daí eu cansei De ficar procurando Shoryside Valley E comecei a fazer A missão De bombeiro Né? Em Stoughton Island Porque não tem Muita subida Ou descida Né? Então Acho que vocês entenderam Né? Enquanto eu estou Indo Até o Import-Export Eu gostaria De agradecer A todos vocês Obrigado pra quem Assistiu E pra quem Não assistiu Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Seu favorito Isso ajuda Muito na divulgação Do vídeo E do canal Beleza? O link Da playlist De coletânea GTA Vai estar Na descrição Caso você Queira Sei lá Acompanhar Os vídeos Anteriores Ou os futuros E blá 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 O link Do canal Também está Na descrição Ou se preferir Você pode clicar No ícone Do canal Caso você Não conheça O canal Se você Acabar gostando Do conteúdo Do canal Só se inscrever Beleza? As redes sociais Facebook E Twitter Estão na descrição Caso você Queira Seguir lá No Facebook Ou no Twitter Porque vocês Sabem A porcaria Desse sininho Do cacete Do YouTube Está uma merda E não está Divulgando Os bagulhos Que tem que divulgar Então Twitter E Facebook Está na descrição Beleza? E como vocês Podem ver Esse é o último Veículo É só você Entregar Daí Você sai Obviamente Eu estava Só mostrando Essa porcaria Olha a musiquinha Dele Que infernal Cara Só porque Eu estou gravando Aqui Eu não consigo Nem Já estou querendo Desligar o vídeo E ficar falando Aqui por conta própria Porque eu tenho Que assistir E falar Ao mesmo tempo Para saber Aí aparece Você conseguiu Pegar todos os carros Muito bem Aqui está o seu prêmio Você entra de volta No negócio E fica os ícones De todos os veículos Que você pegou E você pode pegar Quando você quiser Caso você queira Eu quero passear Com o caminhão de lixo Eu quero passear Com o carro Aí Pronto Resolvido Aí você pode pegar O veículo Que você quiser Outra coisa Que eu lembrei Agora Isso que me mandaram Comentário Já faz um mês E eu só lembrei Agora Então desculpa Eu queria mandar Um salve Para o senhor RickTM Vai estar aí na tela O comentário dele Mil desculpas Por eu não ter Mandado salve É que eu só lembrei Agora Eu lembrei Esses dias Pensando assim Caralho Tem alguém Que me mandou Pedir para eu Mandar um salve Aí Eu fui procurar Nos comentários E achei Que é o senhor RickTM Que pediu Para eu mandar Um salve Daí você escolhe O veículo Que você quer Sai da garagem Aí A garagem Abre de novo E a porcaria Do veículo Está lá Então é isso aí Tá galera Obrigado Mesmo a todos vocês Já mandei um salve Para o RickTM Mil desculpas Pela demora Mas Eu esqueci Cara Eu esqueci Desculpa Então é isso aí Obrigado mesmo A todos vocês Para quem acompanha o canal Nos vemos no próximo vídeo Para quem não acompanha Nos vemos no futuro Não muito distante Beleza Então é isso aí Valeu Falou Fiquem bem E Cambio e desligo Beleza Transcrição e Legendas Pedro Negri